Eu tava lá em casa O vizinho me gritou Corre aqui, pois Vem aqui nos ajudar O vizinho do bogaia Quer fugir, quer matar O experiente sabe aconselhar Peguei no chifre e comecei a falar Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Não precisa morrer Não precisa matar Mas no terceiro você vai se acostumar Os amigos tão rindo Deixa eles pra lá O deles tão vindo e a gente vai cantar Celo estourado Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Eu tava lá em casa O vizinho me gritou Corre aqui, pois Vem aqui nos ajudar O vizinho do bogaia Quer fugir, quer matar O experiente sabe aconselhar Peguei no chifre e comecei a falar Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Eu e o colega Tomou ganha também Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, pois Calma, pois Só dói o primeiro e o segundo já foi Tem que ter calma, rapaz Chifre não existe Isso é tudo que coloca na cabeça da gente Vamos, Edinho, vamos, Edinho